No bairro da Penha, próxima a estação patriarca do metrô, você tem o Golden Life. Golden Life tem uma localização realmente privilegiada. É próximo ao Extra, ao Shopping Penha, e você tem como vias de acesso Rádio Auleste, Avenida Amador, Boa e Nuda Veiga e a Rua Itingo Sul. Os apartamentos são de dois dormitórios, sala para dois ambientes, para você desta vez morar no seu apartamento definitivo. Olha só, o projeto de lazer, o que é que prevê? Espaço infantil, sala para bebê, sala para recriação, playground, sala para ginástica. Espaço juventude, sala para informática, bicicletário e salão para jogos. O espaço adulto, sala para ginástica, quadra esportiva e ainda tem, claro, espaço comum. Salão para festa, forno para pizza, quiosco com churrasqueira, tem um circuito de caminhada, estações de ginástica, praças, bosques com árvores nativas e ainda tem o pomar. Já pensou? E atenção, hein? Porque o hall e a área de lazer são entregues equipados e decorados para você ficar com tranquilidade e para não onerar também no condomínio. pensaram realmente em tudo. Agora, o preço, a partir de R$39.900,00, quanto de entrada? Nada, zero, zerinho de entrada, mensais de R$100,00 durante a obra e R$487,00 já morando, que é realmente mais baixo do que o aluguel. É Golden Life. O financiamento é a Caixa Econômica Federal com todas as vantagens que a Caixa Econômica Federal oferece para você. Não perca tempo, não. Vá conhecer que você vai gostar sim. O endereço é Rua Antônio Diogo, número 37, fica na Penha. Realização é Gold Farm. Já entregou mais de 28 mil chaves e vendas a Itaplan. O telefone anote. 6958-4453. Golden Life. Agora você vai comprar o seu apartamento. E aí Obrigado.